Vem aí, o evento mais aguardado do Jiu-Jitsu Internacional. Internacional Brasil X Combat Pro de Jiu-Jitsu, da Confederação Brasileira de Lutas Profissionais, no Centro Poliesportivo de Itaperuna. Domingo, dia 15 de abril, às 9 da manhã. Internacional Brasil X Combat Pro de Jiu-Jitsu. Mais de 500 atletas, competindo com sabedoria e honra. Premiações em dinheiro. Medalhas foliadas a ouro 24 quilates. Não perca esta oportunidade. Se você é atleta praticante de Jiu-Jitsu, faça já a sua inscrição. No site www.eventos.excombat.com.br. Até dia 6 de abril. Internacional Brasil X Combat Pro de Jiu-Jitsu. Realização. Confederação Brasileira de Lutas Profissionais. Prefeitura de Itaperuna. Secretaria de Esporte e Lazer. Cobertura. Ex Combat TV News. Canal Combate Esporte TV.